Dia a dia da estrada com a equipe da Ana Castela para o show de review. A gente está indo a pé, porque o evento é perto e a gente cansa de andar de voo já, porque é muito específico voo. Jantinha Delícia, no Camarim. É muito artista esse menino. Para, mano. Hello Kitty. Jantinha Delícia, no Camarim. Jantinha Delícia, no Camarim. Jantinha Delícia, no Camarim. É o primeiro do ano! O ano! Viva a família! Viva a família! Vai! 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 Viva a família! Vai! Vai! Viva a família! Vai! 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 Viva a família! Viva a família! Viva a família! Me divertindo com o drone tinha muita gente. Olha isso que demais! Viva a família! Viva a família! Viva a família! Bora galera! Bora galera! Eita! Não abri aí! Naturalmente! Eu não quero ver você chorar! Gente, o que se encaixa ali? O que é isso? Encaixadinho! Encaixadinho! Não! Tira assim! Dormimos um pouco e chegamos em casa. Chegamos! Tchau! Tchau!